Este teu corpo elegante, o olhar fascinante de menina Sinto o calor envolvente nos seus lábios quentes, flor divina Quando você me abraça, me aperta, me enlaça, fuge de mim Vou para um mundo além, onde não vejo ninguém Só o amor que nos faz escondir Explodir de amor, explodir de desejos Somos dois seres viventes no mundo ausente Em um mar de beijos Somos dois pássaros livres, sozinhos voando no ar Em busca de um lugar deserto Em um céu aberto pra gente se amar Este teu corpo elegante, o olhar fascinante de menina Sinto o calor envolvente nos seus lábios quentes, flor divina Quando você me abraça, me aperta, me enlaça, fuge de mim Vou para um mundo além, onde não vejo ninguém Só o amor que nos faz escondir Explodir de amor Explodir de amor Explodir de desejos Somos dois pássaros Somos dois seres viventes no mundo ausente Em um mar de beijos Somos dois pássaros livres, sozinhos voando no ar Em busca de um lugar deserto Em um céu aberto pra gente se amar Explodir de amor 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 Explodir de amor